O homicídio de número 154, um homem que foi vítima de facadas no bairro Santo Antônio, foi socorrido, mas infelizmente não resistiu e morreu no HRTM. O acusado já está preso. De acordo com a polícia, tudo começou com o desentendimento entre vítima e acusado. Os dois moravam na mesma vila, eram vizinhos. Márcio das Chagas, prestes, de 43 anos de idade, foi esfaqueado. Essa ocorrência foi registrada no finalzinho da tarde de ontem. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional Taciso Maia e, na manhã de hoje, não resistiu à gravidade dos ferimentos, indo a óbito na unidade hospitalar. O acusado do crime, Francisco José Andrade da Silva, de 56 anos, foi detido na hora por populares que estavam aqui e chamaram a polícia militar. Francisco José foi encaminhado à delegacia de plantão. Lá ele foi autuado por tentativa de homicídio, ou seja, homicídio na forma tentada, porque tudo, a princípio, não passava de uma tentativa de homicídio, já que a vítima foi socorrida para o hospital. A situação de Francisco José se agravou porque o crime terminou em morte. E aí ele vai ser autuado, vai ser encaminhado à DHPP, autuado por homicídio, consumado, e já está na prisão, onde vai ficar à disposição da justiça. Ainda de acordo com a polícia militar, que foi acionada aqui para o local, a vítima teria dito que houve um desentendimento entre eles e ele resolveu afurar o Márcio Prestes, inclusive uma facada na região da Virilha. Ele perdeu muito sangue. Com mais esse homicídio, Mossoró passou a contabilizar 154 assassinatos em 2020. O corpo foi encaminhado do necrotério do Hospital Taciso Maia para o Instituto Médico Legal do ITEP, onde foi examinado e liberado para os familiares providenciarem o sepultamento. Legenda por Sônia Ruberti